Grávidas podem, agora vamos a alguns mitos ou verdades. Grávidas não podem tomar anestesia. Mito ou verdade? Vamos gente, corda, corda e responde aí, pessoal que tá no chat. É mito ou é verdade? Grávida pode ou não pode tomar anestesia? Fala aí pra mim, quem tiver aí no Instagram também. Mito. Vanessa respondeu. Yuri Magnus respondeu. Mito. Rosália respondeu. Mito. Muito bem. É mito? Claro que isso é mito. Vamos lá. Gente, é mito. A solução anestésica ideal pra você dar, pra você administrar numa grávida é a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100. É a melhor anestesia. Respeitando, claro, o mínimo, né? O limite aí máximo de dois tubetes de anestésico, em torno de 3,6 ml por sessão. Marjoria também colocou mito. Muito bem. Meus parabéns. É isso aí, gente. É mito. Você pode sim administrar anestésico em pacientes distantes. Você pode sim fazer intervenções de emergência. A pessoa vem com uma pulpite, a pessoa vem com uma infecção em flemão, né? Você facilmente conseguiria debandar aquela infecção fazendo acesso. Para fazer acesso, você vai precisar fazer um bloqueio anestésico. E você pode fazer esse bloqueio anestésico com essa anestesia. Eu não aconselho não fazer com um vasoconstritor. Por quê? A lidocaína, para grávidas, é o melhor anestésico que tem. Por quê? Porque é um anestésico que mais se tem estudo sobre ele, tá? Mostra-se que ele é muito seguro em relação tanto pra mãe quanto pro bebê. Não tem problema nenhum em relação a passar pela placenta, aquela coisa toda. Pela corrente sanguínea também, tudo tranquilo, tá? E é o mais antigo, né, gente? Sendo mais antigo, a gente tem mais relatos de caso, tem mais estudos mostrando que ele é seguro. Porém, a lidocaína, a gente já estudou sobre os anestésicos, ela, dos anestésicos, é o mais vasodilatador. Ele é o que mais promove a dilatação dos vasos. Então, você imagina uma mãe que já tá com todos os vasos dilatados, você vai lá, põe a lidocaína, que também é vaso dilatador, sabe o que você vai conseguir fazer? Nada. Em menos de dois minutos, essa anestesia vai embora. Então, use vasoconstritor. É necessário, porque a pior coisa que você pode fazer é fazer uma grávida sentir dor. Imagina, gente, a pessoa já tá numa condição em que ela sente dor em tudo, entendeu? Ela sente dor na coluna, ela sente dor nos pés, ela sente dor nos seios, que tá aumentando de tamanho, que tem leite. Todos os lugares dela dói, aí você vai lá e vai exercer mais dor. Ou ela vai cair nos prantos, ou você não vai conseguir resolver o problema dela. Ela pode ter um quadro hipertensivo, alguma coisa assim. Então, use vasoconstritor, usando, claro, dentro do limite de dois anestésicos por sessão, tá? Por que que... Ai, por que que eu não posso fazer essa prima caína e articaína? Toda vez alguém me pergunta isso. Por que não, tá? Não devem ser usados, porque podem levar a metemunoglobinemia, tá? Tanto pra mãe, quanto pro feto. Amigo, o que que é metemunoglobinemia? Metemunoglobinemia, isso é um trava-língua, gente. Fale dez vezes e ganhará um prêmio do canal. Mentira. A metemunoglobinemia, ela é uma condição em que você não tem hemácias normais. Você tem metahemácias. Acho que esse é o nome, tá? Perdão, a hemoglobina dela não é normal. Você tem a metahemunoglobina. Essa metahemunoglobina, ela não faz as trocas gasosas de forma correta, tá? Ela não faz a troca gasosa do jeito que a nossa hemoglobina faz. Por isso, o sangue das pessoas que tem esse tipo de hemácia, e é devido a alterações sistêmicas que ocorrem, é meio parecido, sabe aquele molho barbecue, sabe? Marrom. O sangue da pessoa é marrom. E a pele da pessoa fica azul. Se vocês colocarem no Google lá, vocês vão ver metemunoglobinemia, você vai ver lá as pessoas com sangue azul. Tá? Você tem uma série de restrições, a pessoa tem alguns probleminhas de saúde, assim. Mas o principal é que a pele da pessoa fica azul. Algumas ficam prateadas, né? Mas é uma condição, é um estado interessante. E a pilocaína e a articaína, elas estão associadas a isso. Há afetos nascer em azuis. A mãe também poder ter esse tipo de problema. Então, não devem ser utilizados. A bupivacaína apresenta maior cardiotoxicidade, maior penetrabilidade nas membranas do coração e maior resistência após eventual parada cardíaca. Então, se a pessoa tiver algum problema durante o tratamento, é bem provável que você não consiga reverter, mesmo fazendo massagem cardíaca, mesmo chegando no hospital com mais antecedência. Então, nessa situação, ela é muito perigosa para uma mulher, né? Gente, imagina, para você ter um feto perfeito, para você ter uma criança perfeita, gerada, perfeita, são necessárias muitas etapas. Que tudo funcione de forma cadenciada e perfeita. Vamos usar os anestésicos que são mais seguros, por favor. Porque numa dessas, você pode interferir numa situação que pode causar uma estenose, pode causar um problema no feto. Olha o Dary chegando e falando, muito bem, muito, muito bem. Meprivacaína, seus riscos para o feto não são detalhados. Ou seja, a gente não tem muitos estudos, né? Portanto, o uso é desaconselhado. Ai, eu posso usar prilocaína? Não, não pode. Ai, eu posso usar articaína? Não, não pode. Você pode usar lidocaína ou um paraceio de adrenalina. Não inventa. Ok? Não inventa. Ah, mas e se eu usar filiprecina? Já vamos ver. Por que que não pode usar? Tá? Ó, filiprecina, gente. Eu, por exemplo, vou usar lidocaína com filiprecina. Pode? Não. A filiprecina deve ser evitada em pacientes grávidos porque ela deriva da vasopressina. Que, teoricamente, tem a capacidade de dar a contração luterina. Então, você pode causar uma antecipação aí das contrações da paciente. E isso pode atrapalhar a gestação dela. Então, não use. A mais segura é a adrenalina. A noradrenalina, na concentração 1 para 25 mil e 1 para 30, não devem ser usadas. Tendo em vista o grande número de complicações cardiovasculares neurológicas causadas por essa substância. Sendo a concentração 1 para 50 mil mais de cada. Sinceramente, se tem complicações cardiovasculares neurológicas, eu já parei de ler por ali. Eu não vou usar. Pra que usar o negócio que pode causar problemas? Usa o que pode. Tá? Usa o que pode. Que é a lidocaína com adrenalina. Ok?